Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui tá quem tá falando esse amigo Daniel e pessoal hoje eu vou trazer um vídeo, um vídeo que é de um jogo pra celular, tem na Play Store, é de graça tá pessoal? É um jogo estilo GTA né, estilo GTA pra celular, é de graça só que o jogo é grande, mas mesmo assim o jogo é bom, então por favor deixe nos comentários, sugestão de vídeos ou de outros jogos e se inscreva no canal, então vamos começar com essa bagaça, vamos lá! Pessoal esse é o jogo Gangstar 4, que eu falei no início do vídeo, no vídeo pessoal e sério esse jogo é bem parecido com GTA, sério é bem parecido e eu vou numa loja aqui pegar um carro pra mim Eu não acredito, eu não vou nem falar nada pessoal, filho da mãe, filho da mãe, me atropelou, alguém prende ele, ele me atropelou, isso é errado Aí foi mais aí senhora, foi mais aí Ô carro bonito, carro bonito, vem cá, vem cá, vem cá Vai, vai, vem cá meu filho, vem cá Vem cá Parou, 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 não, 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 não Caraca, parou, parou, parou Não, não, não acredito que ele vai continuar, nossa, ele fez, ele deu merda, deu merda Não, cara Vem cá, cara, eu quero um carro, desculpe Aí Pessoal, foi mais aí, eu sei que eu fiz coisa errada lá atrás, é sério, eu sei que eu fiz coisa errada, eu não queria ter feito isso Mas, poxa, eu preciso de um veículo E também, pessoal, isso é só um jogo Pessoal, lembrando, isso aqui é só um jogo, é só um jogo, né, vida real não, é só um jogo, tá, pessoal, é só um jogo Nossa, sou um péssimo motorista Caraca, nossa, o negócio, caraca, até a grama, até a grama sofre, sofre negócio Eita, meu Pessoal, bom, pessoal, esse jogo é bem parecido com o GTA, eu já falei isso, mas dane-se E pessoal, o gráfico desse jogo é lindo, pessoal, tipo, o gráfico desse jogo é bonito, tipo, pra celular Pra celular, os gráficos desse jogo é bonito, tá, é bonito Tá chato essa música, eu quero outra A música tava legal Eu, dirigindo meu carro Dirigindo meu carro E eu não vou parar por nada Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro E eu não vou parar por nada Porque esse meu carro é muito da hora Caraca Nossa, eu quebrei tudo Eu sou um péssimo motorista, pessoal, é sério Eu sou um péssimo motorista Eu quebro tudo que eu ver Tudo que eu ver pela frente Quebra Ah Quebra tudo E eu vou pra cá, pessoal Pessoal, ignorem o fato de eu ter feito aquilo, tá Eu sei que eu fiz coisa errada Eu não queria Eu gosto muito de carros Aquele carro verde me parecia bom Mas eu tô com esse carro aqui Que é Que é muito bonito também É muito bonito É preto, né E o nome dele E, pessoal, o nome desse carro tá aí atrás do Na placa Pessoal, o nome desse carro tá na placa atrás dele, ó Que é Sei lá o nome do negócio É muito difícil de ler o negócio Vamos pôr aqui Pegar um Atari E esse Atari Me deu ruim Vambora Pessoal, eu prefiro bem mais moto do que carro Quer dizer Não Eu prefiro mais carro do Pessoal, nesse jogo Pessoal, nesse jogo Eu prefiro mais moto do que carro Nesse jogo, tá, pessoal Na vida real É óbvio que eu vou preferir carro, né Eu prefiro bem mais carro na vida real E da real É uma beleza Ah não Não, não, não Isso Parece legal aqui Tá, o que que tem aqui? Eu quero saber Vamos estacionar bem aqui Represa, barragem O que que é isso? É, calma aí, pessoal Tô tentando estacionar aqui Isso aqui Direitinho Foi Foi Estacionei meu carro aqui Pessoal, olha que coisa linda Esse meu carro Tá, o que 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 é isso aqui, meu filho Nossa, eu vou Vou pro outro lado, né Vamos ver o que que tem aqui Caraca, tem dinheiro Tem dinheiro Cuidado do meu dinheiro Bom, peguei meu dinheiro E agora eu vou voltar, né Pessoal, até o gráfico da água Tá bonita O gráfico da água Pessoal, sério Olha o gráfico da água Tá, o gráfico da água Não é tão boa Tipo, não é tão boa Tipo, não é tão bonito Assim Quanto os outros jogos Mas é bonita Que tipo Que tipo pra Que tipo Os gráficos da água Pra celular São bons Então vamos continuar aqui Nossa Nossa jornada Pessoal, outra coisa também É que tem esse negócio De mudança de clima Tipo, tem esse negócio De mudança Mudança de clima Tipo Tipo Ficou Tipo Ficou Tipo Tá ficando a noite Pessoal, vocês Viram aí o clima Que mudou Tipo, tava Tava de dia Agora tá Agora tá De tarde Caramba Eu não sei explicar Pessoal Que tipo Agora Tipo Daqui a pouco Vai ficar a noite Antes tava de dia E o tempo mudou Vocês viram isso Né, pessoal E eu dirijo E eu até que não dirijo Tão mal Pessoal Eu frequentei Eu frequentei Caraca Eu frequentei Eu frequentei As aulas As aulas de De motorista Pra Tirar Tirar Minha carteira De habilitação Tirar Minha carteira De habilitação Meu Foi mal Eu não sei dirigir Muito bem Eu sou Vida louca O que é aquilo lá Pessoal Outra coisa Que eu tô Reparando É que o carro Não Não amassa É sério O carro Não amassa No GTA 5 E no GTA Saunders Ele amassa Caraca Olha esse solzinho Só tô falando Os gráficos Desse jogo São bonitos Caraca Essa música Pessoal Sério Olha Ouve Essa música Pessoal Coisa linda Vamos levar Eu achei um negocinho Aqui O que é aquilo lá Quero ver O que é isso aqui Ah tá Só um negocinho Não serve pra nós Isso aqui Vambora Dando a ré Beleza Essa música é da hora Essa música é da hora Pessoal Não Não Caraca Não 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 Água Água Não Água Não Água Não Eu vou perder Meu veículo Eu vou perder Meu veículo Se eu cair Na água Eu pretendo Ficar aqui Né Praticamente Caraca Eu achei um local Pessoal Eu achei um local Eu achei um local Calma Eu vou deixar Meu carro Bem aqui Pessoal Eu vou estacionar Ele Desgraça Estacionando Direito What Os caras estão Começando pelo rádio Calma aí Pessoal Vou tentar Estacionar Isso aqui Direito Pessoal Pronto Estacionei Caraca Saiu bem Como eu queria Saiu bem Como eu queria Fica aí O carro Vou 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 Dar uma Olhada Aqui Que isso Ah Dinheiro Ó Que lugar Bonito Dá pra Sentar Eu queria Que dasse Mas não Dá Não Dá É um lugar Bonito Então Eu vou Ficar nesse Lugar E também Eu não quero Que o vídeo Fique muito Longo Tá Pessoal Então Pessoal Esse foi o vídeo De Gangstar 4 Pra celular Pra Android Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal E deixe nos comentários Sugestão de vídeos Beleza Até mais Bye 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 Bye